Terceiro bloco do Sol Esportes e se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego, a Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então anota aí e envie seu currículo para currículos arroba casadoepi.com.br. E tem gente realmente dando linha aí no Atlético. Fora dos planos aí do técnico Lever Kup, Felipe Souto e Nicão já foram apresentados em seus novos clubes. Enquanto o volante foi emprestado ao Náutico, a gente até falou, o Breno falou aqui mais cedo, até o final do ano, o meia-nicão foi liberado pelo Galo e já assinou com o Atlético Paranaense por três anos. O Nicão já tinha assinado o pré-contrato, né? E agora está oficial. Ele iria, apesar que o contrato dele com o Atlético ainda tinha alguns meses para ele cumprir, o Atlético antecipou e ele saiu numa boa sorte para ele, porque no Atlético realmente ele não tinha espaço para ficar, assim como ainda tem alguns outros aí que tem que encaminhar, né? Foi um tempo na América, o Nicão, não foi? Foi, jogou no América, estava no Ceará. Igual a própria situação do Serginho, que hoje ele até foi reintegrado ao grupo do Atlético, mas o Serginho também é outro que, ao meu ponto de vista, não tem espaço. O Atlético já tem muitos volantes lá, né? Com a chegada agora do Pires, né? Também é outro que talvez não tenha que ser emprestado o Serginho aí. Talvez possa ter entrar em alguma negociação, né? Que às vezes o Atlético possa fazer para frente aí também, dependendo das negociações que possam pintar para frente. Não teve muito espaço no Atlético. Boa sorte aí para o Nicão e outros ambientes aí. Na América ele foi bem, podia ter... E realmente não tinha espaço para ele no Atlético, né? Igual eu ainda acho que tem alguns aí no Atlético, ainda tem que ser revistos aí, sabe? Marion eu acho que podia ter uma oportunidade de ser emprestado, porque eu acho que ele ainda é meio cru. Mas o Marion chegou a entrar bem, foi importante em alguns jogos. Eu acho que o Marion ainda falta uma coisa que ele... De identificação com a camisa do Atlético. Aquela coisa dele ser mais vibrante. Ele entra para mim, sabe? Naquela coisa baixa, não tem aquela consistência. Aquele jogador que está começando, o que quer mostrar. Ele ainda acha que ele devia ser emprestado, pegar uma certa experiência. Concorda aí, Emerson? Ele já teve no time de Nova Serrana, na Série C, e ali chamou a atenção. Aí quando ele esteve lá em Nova Serrana disputando a Série C, Betim, teve pelo Betim, que tinha a sede em Nova Serrana, uma confusão danada. Inclusive cheguei a ver o Marion lá contra o Santa Cruz. Esse aí vê futebol em tudo quanto é lugar, né? Pois é. E aí, nessa passagem pelo Betim, que ele chamou a atenção e foi chamado para o Atlético para retornar. E no primeiro semestre até que foi bem. Teve chances no Campeonato Mineiro, fez gol em Clássico, até no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e tudo. Mas é aquela coisa, depois que chegaram os cobrões, se acertaram, o Dátolo, o esquema foi arrumado, o Marion perdeu espaço. Jogou melhor no Betim, então, né? Jogou melhor no Betim, um pouquinho no primeiro semestre aqui. Mas é, Emerson, sabe o que chama a atenção? O que eu até comentei do Marion é porque a gente olha o seguinte, aí no segundo semestre ele perdeu espaço, mas o Dodô ganhou espaço. Correto. O Dodô é um menino novo, entendeu? E o que ele fez? E que espaço, né? É, e ele aproveitou a chance dele e entrou com vontade, sabe? Com sede mesmo de mostrar. E o Marion caiu e sumiu. O Carlos também começou a ganhar espaço no Atlético, mas não deu uma caidinha depois? Mas o Carlos é uma coisa que eu sempre comento e aí já virou uma discussão diferente. O Carlos, a visão do torcedor é que o Carlos é o centroavante da base artilheiro. E para o Levir ele não é esse jogador. Ele tem uma função tática no Atlético importantíssima. Qual atacante hoje do futebol brasileiro que você vê marcando o lateral de uma ponta a outra o tempo todo? O Carlos hoje é um jogador que fecha no meio de campo e ele tem um desgaste físico muito grande e ainda tem que chegar no ataque. Então, esse é o diferencial. E às vezes ele é cobrado por uma função que o Levir não está fazendo com que ele... Não está nem esperando dele dentro de campo, né? Exatamente. O Levir está satisfeito com o que ele faz. E falando de treinador, vamos relembrar aí o técnico Kuka, gente. Os atleticanos, será que sentem saudade? Será? O que vocês acham? O Kuka fez história no Galo? Com certeza. Ele evitou o rebaixamento do Atlético um ano e depois foi campeão da Libertadores, foi campeão mineiro, então deixou saudade, sim. E muito porque o Atlético persistiu também, né? Ele ficou boas temporadas ali até conseguir arrumar o elenco. Acabou criando uma identidade também, né, Breno? É, porque quando ele chegou no Atlético, se eu não me engano, foram sete derrotas. Direto. E aí teve que ter uma paciência e foi aí o grande, né... Mérito da diretoria também que segurou ele. Agora, eu acho que o Atlético, nesse momento, não está muito feliz com ele não, né? Porque ele querendo tirar... É, com certeza. Ele deu entrevista aí para o canal ESPN e confirmou, gente, o interesse de seu clube por Diego Tardelli. Ele também falou que a contratação aí ajudaria o Atlético Mineiro. Será? Sei que o Atlético não está aí em casa. Você acha que ele levar o Tardelli embora vai ajudar o Galo? Vamos ver. Teve, sim. O interesse do Xandom, do Guanzu, o Tardelli me parece que está querendo sair do Atlético. Eu sempre falei, até com o Daniel, presidente do Atlético, que se fosse alguma coisa que fosse prejudicar o Atlético, a gente não mexia, mas pelo contrário, vai ajudar o Atlético em termos financeiros, essa possível negociação. Então, tem interesse no Tardelli e isso está existindo uma negociação. É possível que ela ocorra em breve. Tá aí. O pessoal está achando que esse papo do Cuca aqui é papo para boi dormir. É isso mesmo, Bento Galante? Eu acho que o Cuca está tentando colocar panos quentes na situação, para ele não ficar ruim com a outra cidade do Atlético, né? Porque ele falar que ele está tirando o Tardelli porque ele vai ajudar o Atlético... Financeiramente. Financeiramente. Poxa, eu acho que quem deveria falar isso não seria ele. Então, seria o presidente do Atlético que deveria vir ao público e falar, olha, estou deixando o Tardelli ir porque vai ajudar a situação do Atlético. Não o Cuca. O Cuca é treinador. Não é um... O Selimar também está achando que isso não é... Não vai para frente, não. Porque esse papo não colou, não. É uma... Bom, é igual aquela situação do Cuca com o Renteria dizendo que foi se defender, né? Dando a cotovelada contra o ano de queijo contra o Ossé Caldas. Mas ajudar não sei como. Ajudaria se ele indicasse um jogador no mês que late, né? É, pode... Seria uma boa. E com salário menor. E com salário menor. Seria muito mais interessante. A gente tem muitas pessoas perguntando aqui nas redes sociais. É a questão de ir para a China, os jogadores que estão com chance de seleção brasileira. Se não perde espaço, se o caso deles já... O treinador já conhece e continuaria acompanhando. O que você acha, Emerson? Perde espaço, com certeza, né? Fica no futebol, no ambiente onde o futebol não tem grande destaque, não tem grande competitividade hoje. Mas o jogador, ele está pensando na carreira dele, em ganhar dinheiro. Eu até acho estranho, né? Quando o jogador fala que vai sair do futebol brasileiro para fazer independência financeira. A bem da verdade, um jogador que ganha 500 mil reais e já tem uma carreira há algum tempo, ele já está com a independência financeira feita. Ele vai ganhar mais dinheiro, né? Então, assim, a questão é ganhar dinheiro. A carreira, a seleção brasileira fica em segundo plano. E como o Ricardo Goulart é jovem, por exemplo, ele vai pensar... Ele pode até, no futuro, retornar ao futebol brasileiro e pensar em seleção brasileira ainda tem tempo. E amanhã nós vamos mostrar aqui no Só Esportes, porque enquanto tem gente indo, tem gente querendo voltar. O Montijo mesmo, que está lá no time do Cuca, quer voltar ao Brasil. Você acha uma bolsa, Limar? É, resta saber se ele continua com o mesmo empresário, né? Porque se continuar com o Sérgio Irigoitia, ninguém vai ter sossego, não. Porque a cada semana ele vai lá pedir aumento para o Montijo. Para quem for. O doutor Gilvan que o diga enquanto o Montijo estava no cruzeiro. Era toda semana o Sérgio Irigoitia, na Toca da Raposa, falando que quer vender o Montijo, que quer aumentar o salário dele e também do Vitorino. Não se esqueça, se for levar o Montijo também... Você viveu isso também? Ah! De ver isso aí? Todo dia. Sobre o Montijo? Sim! Tecnicamente é um grande jogador, né? Embora seja um pouco barbantinho, né, Sônia? É verdade. Barba da bola. Agora, eu acho que, eu não sei, para o futebol mineiro, para o Cruzeiro, para o Atlético, eu não sei. Não sei se seria uma boa, não. Eu acho que no Cruzeiro, eu acho que já teve a passagem dele. Já deu, já deu. Mas vamos ser justos, porque com a vinda do Montijo, que foi propicioso a montar esse elenco, que foi campeão dos anos, né? Sim, 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 claro, claro. Então, aí está mais ou menos o papo do Cuca, sabe? Ele foi para ajudar financeiramente e tal. E fica nesse mesmo. Você que está em casa, conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcio em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos seus associados assistência médica, jurídica e odontológica. Então, acesse o site www.sindicomg.com.br e, meu amigo, conheça melhor os seus sindicatos. Não manda de canal no próximo bloco, último bloco do Só Esportes. Tem muito mais futebol e eu estou te esperando. E até a próxima. Amém. Amém. Amém.